Salve pessoal, tudo bem com vocês? O Adilon aqui, a gente está no sítio novo, Aeon, Itelfilândia, na Bahia. E a gente está aqui no nosso SAF4, implantado esse ano, implantado em junho desse ano. Está aí com mais ou menos cinco meses da implantação. E algumas pessoas estão me cobrando a visita do SAF. Então, a visita que eu vou mandar para vocês é a nossa realidade que a gente está tendo aqui. Ano muito ruim de chuvas pessoal, muita seca aqui. E muito quente, além do normal. Aqui já é quente, está no Nordeste, Nordeste da Bahia. O calor é normal, mas está muito mais quente do que o que é de costume, né? O calor que é de costume fazer. E mesmo assim a gente vai conseguindo estabelecer resiliência, né? Manter algum verde, alguma força aqui com a pouca água que a gente tem. Olha só essa ilhota, né? Como está bem bonita. A gente tem a palma. Aqui é uma planta que não é muito comum aqui, mas ela é aí das caatingas também. É a copaíba. Está resistindo muito bem. E olha que ela está... É uma planta que já é de sistemas de abundância. E observe que ela não tem ninguém na proteção dela aí. Só essa palmazinha aqui perto, mas não tem sombra aí no pico do sol, né? Do meio-dia, então. Está um pouquinho amarelada, mas está resistindo muito bem. Olha só. Ao lado dela a gente tem essa ilha aí com o Gonçalo. Estou testando o Gonçalo aqui. Ele também não é muito comum na região, mas é uma planta muito parecida com a Aruíra, né? A Aruíra a gente tem bastante aqui. Então estou testando ela aqui. Também é uma madeira aí de lei. Madeira excelente. Quem sabe a gente tem aí mais uma variedade aí da Anacardiacea, né? Para a gente cultivar aqui. Quem sabe poder colher essa madeira no futuro, né? O abacaxi. Esse abacaxi é o ananás. Abacaxi do cerrado aí. Consegui algumas mudas aí com o pessoal da planta e cura. Percebo que ele não é uma planta de sol. De forma alguma. Assim como o abacaxi e pérola, né? Que é o mais comercial. Ele suporta um pouco mais de sol, né? Se você tiver água em abundância. Essa aqui não suporta sol de forma nenhuma. Então percebo que ele está sofrendo bastante porque a sombra está bem escassa aqui ainda. Ao lado dele ali tem uma pitanga. A gente tem mais as nossas ilhotas aqui. Olha só que lindo. Essas são as plantas-chave aí para a gente estar construindo os nossos sistemas. É o algodão. O algodão mocó. Mais o Gonçalo. O umbuzeiro. Olha só de semente. E a palma. Olha só o estado que está essa palma forrageira, pessoal. Quem vem acompanhando nos shorts aí já sabe que eu estou tendo que lidar aqui com os pré-ares, né? Os pré-ares estão fazendo a festa aqui nas palmas principalmente. Algumas outras plantas também ele roi, né? Rói a base. Mas a casa é essa aqui, pessoal. Olha só. Tudo queimado, né? Tudo seco ao redor. Então onde tem verde eles vêm fazer a festa, né? E olha só essa visão do nosso sistema. Compartilhando com vocês aí. Estou ligeiramente satisfeito com o cenário. E estou acreditando aí que logo, logo vai ter uma chuvinha aí. Começar um... A gente vai ter uma trovoada aí. E aí o nosso sistema vai dar aquele salto. Que é costumeiro. Os sistemas da Caatinga darem, né? E com um pouco de água que a gente tem, a gente vai conseguindo manter aí bastante resiliência, né? Bastante força para quando essa chuva chegar as coisas darem o salto que a gente precisa. Mas é isso, pessoal. Está tudo dentro do planejamento. A única coisa que está um pouco fora é a fome dos preás, né? Olha só. Muitas palmas já foram comidas por completo. Então eu vou ter que repor. E a palma é a nossa gordura, né? É quem segura a onda aí no alto verão. Que ainda não chegou, né? A gente está com um tempo muito quente e muito seco. Mas os meses de janeiro e fevereiro são os meses mais tensos aqui. E a gente está fazendo de tudo para chegar forte lá. E é isso, né? Está tudo dentro dos conformes por aqui. Vamos esperar aí essa chuva que está prometida aí para essas próximas semanas. E eu vou atualizando vocês aí. O nosso sistema. E os nossos trabalhos por aqui. Beleza, pessoal? É isso aí. Forte abraço e até a próxima.